Sou a Benedita Corte Real, sou a médica, que eu vou examinar. Um rosto desconhecido. Pergunte-se com calma, costas direitas e ombro para trás. Mão-lhe para a frente. Um paciente igual a outros tantos. O nome é esta? Lembra-me que ele tinha uma tatuagem. Mas há um pormenor que faz toda a diferença. Fujam! Benedita sabe bem o que significa esta imagem. Uma tatuagem de uma serpente. Hoje à noite na SIC. Sengoku. Episódio Especial.